Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como vocês estão? Se arruma! Se arruma! É que a gente tava gravando Zelda. O Zelda a gente não tem câmera. Acho que é tudo pelado aqui. É, acho que é tudo assim, ó. É, nossa, é verdade. Faça o jogo! Entra aí no jogo. Aí nesse a gente fica agora, tipo assim, né? Voltamos com o Celan Kagura, meu. Eu gosto de... Toda vez eu falo isso. Não para de falar. Não se inscreveu no canal? Se inscreve no canal! Tem fone de ouvido se você quiser. Tem ali, ó. Eu ouvi as garotas gritando. Antes que você esqueça... Se inscreve no canal. Deixa uns likes aí. Deixa uns likes? Comentário também, ó. Comentário é o que eu mais curto. Comenta aí. Fala aí. Só fala um oi que a gente vai ficar feliz. Deixa um rage aí pela Sony Porque ela censurou... O jogo do Celan Kagura. Ah, não. Aqui tem 20 coisas no capítulo. Nem lembro. A gente tava faz com o mesmo lugar. Tem que tá lembra aí. Lembra aí, Rodolfo. Por que que eu tô de cima não tem um rank? Acho que por causa dos personagens. Não é o mesmo personagem. Ah, tá. Lembra aí. Lembra aí. Lembra aí. Oscar, você vai me enfrentar? Miabe, certo? Vamos. Vamos, vamos, bora. Vamos lá, Miabe. Eu tô ficando entediado aqui. Nem lembra a voz que eu dei pra ela. Eu só queria lembrar a história. Porque provavelmente tem um sentido muito bom. Elas estavam lá felizinhas e as do mal invadiu a escola por isso. É, tem que ter um sentido muito bom pra ter essa luta. Eu tenho que machucar alguém agora. Eu tenho que machucar muito, muito mais do que eles podem aguentar. Eita, mano. Ela tá meio louquinha, né? Yumi, Yumi. Você sempre pode me machucaaaar. Tá bom. Vamos, me bota. Me spank. Me chame por nomes sujos. Então me ignora quando eu chorar. Ah, toma olhadinha. Não, né? Acho que eu já sei que é um personagem que a gente vai estar indo sem. Não, não sei. Toma olhadinha. Só de pensar nisso... Somos influenciador! Cala a boca, sua pervertida! Eu já cansei de te bater. Eu quero alguém... Eu quero... Gritos... Novos. Eita. Tá bom, eu posso gritar pra você. Ok. Que... Em que mundo essas duas estão vivendo? É... Tô molhadinha. Ainda bem que já tô com uma... O que é? O que eles são pra você? Eles são seus inimigos? Não são nada mais? Eu tô toda molhadinha. Nada mais? São pareja. Ela vai fazer uma piscina natural. Esse vídeo já ficou maior de 18 anos. Pareja. Nada mais? Você honestamente acredita que você precisa entender eles antes de lutar com eles? Olha, eu me imaginando assim. Tô molhadinha. Começamos bem o dia. Também, velho. Foi a Ryo que falou. Não. Eu acho que você entendeu isso ao contrário. É do outro jeito. É do outro jeito. Ah! Me ilumine então. Me mole então. Eu entendo a Homure e as outras porque eu lutei com elas. Bem, infelizmente isso não vai funcionar comigo. E por que isso? Porque ninguém pode me enfrentar e sobreviver. E por que você tá de maiô? Então eu vou ser a primeira. Porque o peritido me vestiu assim. Não, porque a outra vai encher a piscina e eu vou mandar. Porque tu dá molhadinha. Eu não vou morrer antes de eu masterizar o caminho do shinobi. Tô certo! Eita! Tô certo, Naru! Tô certo! Veja bem. No último episódio, elas estavam comendo sushi, né? Verdade. Aí essas moças atacaram elas. Verdade. Verdade. Elas estavam comendo sushi grandão do velho. Ih, joguinho, você lembra os controles? Iiiiiiii! Iiiiiiii! A gente vai tipo no... Eita! Eita pita! Encontra todo mundo? Eita! Iiiiixi! Alguém vai morrer! Alguém vai morrer! Ah, mano! Mano, como é que começa isso tudo assim? Bom... Alguém vai morrer. Eu não te chamo nada de você. Ai, ai... Iiii! Bom, gente. Boa sorte! Boa sorte! Fugiu! Fugiu... Não, foge! Você é uma heroína... Eita, que que foi isso que apareceu aqui? Você é uma heroína. É os... É os tiros da menina lá. Ae, eu sempre fiquei usando porque era apelando. Que tiro foi ai? É os tiros que... Já tá perdendo, gente. Tem vergonha na cara não, menino? Menino! Bate nelas, Jogueira. Eu vou procurar os itens. Bate nelas, depois você procura. Não, melhor é primeiro achar, porque eu vou vencer álcool em especial, né filho? Porque senão não vai dar não. Dá sim! Você vai morrer antes. Bate nelas, menino! Ô menino! Pode fugir dela! Você nem se transformou ainda? Ae! É bom que a gente tirou mais roupa aí das pessoas, né? Ae! A gente já tira a roupa de várias pernas. Você usa a calcinha por baixo do maluco? É, viu? Eita! Tirou nada? Ah não, tirou sim. Eu vou atacar em mim. Caralho! Não, não quero saber não. Ah! Eita! Eita! Eu acho esse jogo muito interessante. Eu sempre fico com a Jogueira Manhã. É verdade. Esse canal de família aqui. Eita! A gente é influenciadores, gente. Ela falou, chega! Eita! Ah! 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 Deixa eu pegar um. O celular que eu tive um mal pressentimento ali. Ixi! Tive um péssimo pressentimento. Por que, menino? Só o tiro. Qual aquele barulho do interfone? O interfone tocou? Tocou. Eu ouvi. Tá fugindo da polícia, menino? É, FB. Eita! A nossa velhinha prova disso. Vocês viram o milagre? Põe! Só passar sabão, menino. Eita, gente. Esse episódio é bom pra quem assiste, né? Porque é muita roupa sendo tirada. É verdade. Ah, acho que muda as roupas das meninas também. Na outra escola a gente esqueceu de mudar as roupas. Assim, cara, eu sempre com as roupas é igual. Acabou? Eita! É que eu acho a loirinha muito apelona no campo dela. Assim que funciona nos jogos, né? Só você falar que acontece. Exatamente. Nossa, gente. Esse episódio aqui a galera vai gostar, hein? Ixi! Ixi! A gente já viu isso. Não vou te mostrar. Eu acho que tá na hora de tentar um especial. Eu tô esperando mais. Eu acho que tá na hora de você mirar em alguém. Eu tô mirando. Não. 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 Ai. Pita. Hum. É o corte duplo! Toma! Ai! Mata! 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 Isso, garoto! Assim que você faz! Minha. 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 Olha! Protegendo a amiga! Olha só! Isso mesmo! Eu fiquei com o namorado de vocês! Você responde! Ixi! Oito minuetos! Não é tué! Não é tué! Iiiiih! Isso que foi roubado, hein! Olha o combo! Combo! Acho que acertou primeiro! Eu consegui fugir! Vai lá! 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 Minha mãe foi reclamada da TV! Da Vivo! Aí! Esses caras mandam técnico pra mim! Vai ter que ver o PC! Eu odeio! Eu odeio isso! Porque eles marcaram pra... Porque eles marcaram pra vir amanhã! Eles tão vindo hoje! Por que ele tem que ver o computador! Por que ele tem que ver o computador? Por causa do sinal do roteador! Ixi! É! 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 Eu não tinha visto essa roupa não! A gente mudou essa roupa! Pra demônio! Porque antes era roupa de Anjin! A gente mudou pra demônio! Não! Eu não vejo sentido nisso! Que bem limpa! Ela é um... Opa! O Daniel vai ter que fazer os seus pornôs! Molê! A gente vai perder todo o tempo pra gravar essa roupa! Por que eles erram hoje? Ah! Porque... Se trouxe... Eita! Eita! Vai acabar agora! Então vai com o moçadinho! Se ela usou o mesmo... Se ela usou o mesmo... Se ela usou o outro... Especial! Não sei isso que eu vou... Vitória! Vitória! Aeee! Ae gente! Esse vídeo é especial! Porque vocês nunca viram o Daniel irritado! Ele dificilmente que irritado! Mas eu acho que vou cortar a parte eu acho! Muito bem! Nossa! Eu já to irritado! Vai cortar! Eu não vou irritado até quando eu vejo o Diogo! Vai cortar nada! Tava tendo a luta! Nada! Vou cortar! Perdeu nada! A gente só tava você apanhando! Ah! É isso! É! Trapasseio! Nós estávamos lutando um contra um! Ah! Ah! Me desculpa! Nós quebramos as regras do... Ah! Ah! Nós quebramos as regras do... Ah! Vai reclamar pro juiz? Isso é idiota! Ah! 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 Ai! Ah! 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 Tá? Ah! namorado não são o que rivais que ajudam outros a crescerem que ridículo nós você acha que isso é tudo um jogo com regras e injustiça e finais e felizes você não tem uma idéia do que o shinobi realmente é você está errada eu tô achando engraçado que as três estavam como se achassem vencidas mas elas perderam na luta e pra pensar que eu quase considerei deixar sua vida a gente venceu elas vencerem essa rota é assim entendi e se a gente perde a gente ganha na verdade a gente perdendo a ganhar a gente perde perdendo você tem que fazer de novo e e ganhando você perde até você tem que ganhar para ter o direito de perder e eu senti o caminho do shinobi está cheio de morte me deixe demonstrar ela mata uma das amigas né eu não consigo respirar para shinobis fraqueza é um crime só tem uma penalidade eu não posso não assim morra o rio que o que o que o que o que o que aqui 0 hã? hã? Chegou, chegou aqui mandando um negócio ah, eu... o que vocês tão fazendo essas peituras? Homura, minha namo... amiga Ninguém aqui pode bater em você senão eu certo Homura é a melhor pessoa Espera, não, você não tem que me bater também Essa é a minha Asuka Homura, você resgatou uma shinobi do bem Você jogaria fora seu orgulho de ribijô? Orgulho de ribijô? Você nem sabe o que que é isso Hã? 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 Nós venhamos aqui pra provar. Bendito, nós aceitamos seu desafio. Nós vamos tomar conta destes ranzos idiotas depois de colocar a insurreição. Eu ouvi! Homura, você não está fazendo isso por nós. Foi, né? Porque neste jeito vamos ter que enfrentar ambas as escolas sozinhas. Oh, não me entenda mal. Miabe está no meu caminho agora. Depois que eu cuidar dela, Asuka você vai ser a próxima. Ah, entendi. Essa é a minha homura. É, tá bom, tá bom. É isso mesmo aí. Vai, vai, vai. Ai, galera. Anquece. Então, no próximo episódio. E continua, né? Com essa briga aí de pessoas más contra pessoas más. Falou pessoal, seus lindos. De se resolver as coisas que tem. Ai, 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 tem outra porra. Vivo, não patrocina a nós. Tchau. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.